Salmo 46 A fé perfeita em Deus Cântico sobre Alamote para o cantor Mor, entre os filhos de Corá Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá oros Quebra o arco e corte a lança. E aí